Comprei essas telas por R$ 8,95 cada e decidi fazer uma pintura moderna utilizando água e detergente. É isso mesmo, gente. Vamos ver se vai dar certo. Eu primeiro fiz esse fundo dessa cor rosinha, que eu gosto bastante, ela é meio nude. E aí eu apliquei e borrifei água com detergente. E aí, por cima dessa água, eu borrifei o spray dourado pra dar o efeito moderno que eu queria. Eu repeti isso nas três telas e ficou assim o meu novo jogo de quadros.